Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jussara Ferreira e no vídeo de hoje eu quero dar uma dica muito importante que muitas pessoas me perguntam como usar esse botão magnético aqui, ó, nos artesanatos, nos bichinhos, tá? Nas decorações, nos cenários de EVA, então eu tô construindo essa aqui agora e lembrei de fazer o vídeo pra mostrar pra vocês como faz, ó, pra grudar os bichinhos, né, e eles não se soltarem. Então, como eu tô construindo essa aqui agora, esse cenário da fazendinha, então eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui como fazer. Por exemplo, né, eu tava fazendo essa cerquinha aqui e eu vou colar essa cerquinha aqui no cenário pra depois, quando vir fazer a musiquinha, a vaquinha vir grudar aqui. Então, olha só, opa, aqui, ó, eu já marquei que eu vou colocar dois personagens aqui, mas eu tava pensando, eu vou colocar três. Então, vai ser um aqui, dois, três. Assim, cada pauzinho da cerquinha vai ser um botão magnético. Então, quando a gente compra, ó, esse aqui eu comprei na internet, botei no Mercado Livre e vem três pecinhas diferentes. Uma com botãozinho pra fora, ó, outra que o botãozinho tem o buraquinho e essas aqui que é pra encaixar, ó, são três pecinhas diferentes, mas eles têm um eminha pequeno dentro. Então, no lugar que você vai colocar o personagem, você coloca essa de buraquinho, que é mais fácil depois você chegar com o bichinho e colocar ali dentro, tá? Então, ó, por exemplo, né, aqui na cerquinha, eu vou escolher colocar os bichinhos na cerquinha, mas eu também posso, claro, depois colocar os bichinhos dentro da cerquinha, eu posso variar aqui, mas pra ter uma opção, eu vou colocar dentro da cerquinha. Lembrando que aqui o cenário não tá pronto ainda, né, gente? Então, depois, quando tiver pronto, vocês vão lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, com certeza eu vou postar. E, então, olha só, aqui eu já fiz certinho, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo o furinho? Eu vou apertar aqui pra ficar o lugar de colocar, ó. Vou colocar, vai apertar, ó, aperta, sai o buraquinho ali. E aí, agora você vem e coloca essa uelinha aqui, ó, tá? Coloca ali no buraquinho, ó. E aperta, aperta. Se eu não conseguir apertar com o dedo, ó, ó, tá vendo que eu tô apertando pra ela ficar tortinha, ó? Ó, aí ficou já pregadinho, ó. Ó, tá. Daí, depois, claro que eu vou colar aqui. E agora, como é que faz pra colar o porquinho aqui? O porquinho aqui não tá pronto ainda. Por exemplo, a vaquinha ou o burrinho, vamos fazer o burrinho, ó. Então, aí, o burrinho não tá com a coisinha ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma folha branca. Uma folha branca, não, pedaços, né? Pedaços de folha branca. Gente, é importante que vocês deixem seu like, compartilhem o vídeo aí com as suas colegas artesãs, às vezes, não sabem ainda esse segredinho, né? E a gente vai compartilhando. Aí, você vem aqui, ó, onde é que você vai querer colar o burrinho? Aí, você vem com essa pecinha agora da bolinha, tá? Eu sempre faço assim, ó. Todos os personagens eu colo com a bolinha pra fora, tá? Aqui tem a galinha, o galo, já tão pronto. Só que isso aqui, como eu não tinha o EVA só branco, eu coloquei nesse EVA branco pra fora e coloridinho pra dentro, tá? Então, vamos aqui, ó. Por exemplo, aí eu tenho que saber mais ou menos onde é que eu vou querer colocar o meu burrinho aqui. Então, como eu não vou querer deixar o personagem muito pra fora, ó, eu vou querer deixar ele mais ou menos assim, então, eu vou colar aqui na cabecinha dele, ó, que vem e coloca aqui. Então, eu venho aqui na folha branca, marco mais ou menos, ó, tá? Faço um furinho ali, ó, deixo o espacinho pra me recortar aqui com o branco, e venho aqui, ó, no lado de trás, ó, coloco, tá vendo? Empurro a mesma coisa, vai sair a pontinha pra cá. Agora, você vem com a outra arruelinha dessa aqui, ó, coloca aqui pra trancar, que tem os buraquinhos, e aperta. Se você acha que dói o dedo, você pode apertar com a tesoura, com qualquer coisa, né, ó. Ó, porque é durinho, um ferrinho, né? Aí, você vem aqui, aperta, e depois você já vem e cola o burrinho ali pra você... pra você recortar no branco. Aí, quando você recortou no branco, já vai ficar o burrinho com o... com a coisinha, ó, mas aí você presta bem atenção pra colar bem certinho, ó, aqui, né? Opa, um pouquinho pra cá, pra dar de fazer o contorninho certinho, aqui, ó, já quase ficou pequeno aqui, porque a gente gasta bastante EVA com esses brancos também, né? Vamos usar retalho, mas aí, às vezes, o retalho não dá, a gente vai... Então, é isso, gente, ó, lembrando que eu também vou deixar depois aqui na descrição o... onde eu vou postar essa história aqui do... é, lá em casa, tinha um... não, na fazenda, tinha um pintinho, fazenda, tinha um pintinho, pintinho, esse aqui, ó, o pintinho já tá prontinho, né? Bem bonitinho. Pintinho, pio, pintinho, pio. Aí, ó, lembrando aqui, ó, que eu primeiro tiro da parte grande pra ficar melhor pra recortar. Se a gente recortar naquela folha grande ali, não fica legal. Então, né, agora eu venho com a folha bem coladinha, agora que já tá posicionado, né, ó. Aí, venho, dou mais um acabamentinho aqui, cola aqui, aqui, ó. E daí, vem e recorta bem rentezinho assim, ó, deixa só um pouquinho. Não, esse aqui é o burrinho, casa tinha um burrinho, então eu vou recortar aqui e já mostro pra vocês. Então, já recortei, gente, ó, já ficou prontinho o burrinho, agora é só chegar e colocá-lo no botão, que ele fica bem certinho, ó. Aí você vai contando a história, colocando os personagens, aqui não tão prontos ainda, né? Olha que fofinho, ó, o cachorrinho, vai ter o peru, o gato, todos os animais da fazendinha, né? E eu vou colocando cada um no seu lugarzinho, tá bom? Gostaram dessa ideia? Tem o patinho também. Eu gostei muito dessa ideia do botão magnético, antes eu fazia com o feltro, mas depois que eu descobri esse botão magnético, é carinho, tá, gente? Mas dá pra fazer muita coisa, acho que já faz bastante tempo que eu tenho todos esses aqui e nunca gastei ainda, ó. Então, vale a pena, tá bom? Grande beijo, tchau! Não esqueça de deixar o seu comentário, se você tiver mais alguma dica aí, que sempre é bom a gente ir trocando, né? E os moldes desse aqui eu não fiz, gente, porque como são muitos animais, dá muito trabalho tá fazendo os moldes, eu sempre posto tudo gratuitamente, então demora muito, né? Vai muito tempo e é difícil pra mim, tá bom? Beijão!